Possa reunir a Polícia Civil, a Secretaria de Assistência, o Ministério Público e pessoas e setores que já trabalham no serviço, mas que não estão articulados, que a gente pode de imediato, muito mais rápida, porque uma CPI já tem um efeito concreto de assistência e de investigação mais qualificada. Os dados são muito mal trabalhados. As pessoas hoje, quando vão depor numa delegacia, quando vão noticiar o desaparecimento da pessoa, não são bem tratadas. Muitas vezes, sequer que são atendidas, é pedido que volte depois de 48 horas, o que é ilegal, e não se pega dados concretos que possam ajudar nessa investigação. Não há uma articulação entre os dados da Polícia Civil, Ministério Público, Polícia Militar, enfim. Então, o que a gente precisa é de um setor específico da Secretaria de Segurança, mais bem articulado, e que principalmente promova assistência a essas famílias de desaparecidos. Isso a gente pode conseguir de forma mais rápida do que uma CPI que levaria para ter efeito, no mínimo em um ano. Acho que a gente tem que ter uma resposta mais legítima. A gente tem que trabalhar especificamente nos casos. Alguns casos tem mais necessitários que outros, mas a gente não pode hierarquizar a dor. A dor que o Fundo Amarildo está sentindo nesse momento é igual a dor da Dona Isildete, que está há 10 anos no programa e que ninguém conhecia. Então, a gente não pode hierarquizar isso. A gente tem que dar um tratamento de política pública ao programa de desaparecidos. Ter 6 mil desaparecidos por ano, a gente não pode achar que é normal. Ah, mas eles retornam, eles aparecem. Quantos? Não sabemos. A gente precisa de qualidade nessas informações para gerar a política pública. Eu acho que até a semana que vem, no máximo, tem que haver esse grupo de trabalho. Então, esse encontro da Polícia Civil, da Secretaria de Assistência Social, do Ministério Público, da Assembleia Legislativa, através da Comissão de Direitos e Mãos, para que a gente possa, junto com a sociedade civil, melhorar os dados, melhorar a qualidade de atendimento nas delegacias. Então, a gente tem que ter essas palavras para que a gente tenha um resultado mais efetivo das investigações sobre desaparecidos. Uma pessoa, quando desaparece e a família vai registrar, esse atendimento tem que ser qualificado, pode ser tratado como suspeito. Então, não só pegar o nome, mas pegar características, como a sugestão já feita aqui pelo Ministério Público. Articular as informações com a União Europeia, com a Comissão de Segurança e com a Secretaria de Segurança e garantir a assistência dessa família, pode fazer com que a gente reduza o número de desaparecidos e tenha mais respostas sobre quantos desses casos realmente são próprios de homicídios ou não. 6 mil pessoas desaparecidas só no ano de 2012. É um número absurdo, é um número altíssimo em que a gente tem que ter uma resposta mais qualificada para a sociedade. O senhor vai procurar alguém na Secretaria de Segurança para sugerir a criação desse departamento, para ser procurado? Sem dúvida alguma. O que a gente quer é que até a semana que vem a gente consiga uma reunião com representantes da Secretaria de Segurança, com representantes da Comissão Civil, com representantes do Ministério Público e com a própria sociedade civil, para que a partir desse grupo de trabalho a gente pense qual o setor vinculado a quê, composto por que profissionais que seriam ideais para dar assistência a essas famílias e que possam gerar um nível de investigação mais qualificado sobre cada um dos casos de desaparecimento da região. É dar trato a eles. A gente não pode fingir que o desaparecimento é um problema secundário, é um problema enorme de homicídios, até porque muitos homicídios podem estar ali escondidos. A gente tem que ter um trato qualificado e urgente a esse ponto da Segurança Pública, que é o enorme número de desaparecidos hoje em plena democracia do Fundo. O que é a falta de informações, deputado? O Instituto de Segurança Pública veio até aqui, né? O senhor comentou sobre uma pesquisa de 2007. Falta informações qualificadas, deputado? Sem dúvida alguma, falta informação. O Instituto de Segurança Pública se baseia em uma pesquisa de 2007, que contou apenas com 10%, apenas com 400 casos, uma pesquisa feita por telefone. Então, evidentemente, que os dados oriundos dessa pesquisa precisam ser os dados, precisam ser mais qualificados. Instrumentalizar as universidades para que novas pesquisas surgiram, incluindo sobre casos de subnotificação, daqueles que não chegam à delegacia, é fundamental para que elas tenham um real universo. O que não está acontecendo hoje, em termos de segurança pública, no caso dos desaparecidos. É só com a pesquisa qualificada, só com a produção de dados, com mais responsabilidade, que a gente vai poder gerar as oportunidades para o público com mais efeito e com mais responsabilidade.